Uma partida tão precoce, tão injusta, principalmente porque podia ser ditada, pelo amor de Deus, gente. Se o Brasil tivesse levado a sério essa pandemia desde o começo, hoje todos nós já estaríamos vacinados. Alguns militantes travestis de jornalistas e outros militantes confessos passaram a culpar imediatamente o presidente Bolsonaro pela morte. É uma paranoia. Um coitado dos ex-movimentos de rua chegou a dizer no Twitter, eu abro aspas, num país sério, o Paulo Gustavo estaria vacinado. Bolsonaro é um assassino. O Paulo Gustavo, coitado, foi internado no meio de março. Deve ter pego o vírus no fim de fevereiro. Ele teria que ter recebido a primeira dose em janeiro para ter 70% ou 80% de distância a menos de ter morrido. Aqui nos Estados Unidos, a terra da vacina, em janeiro, apenas os trabalhadores de saúde estavam sendo vacinados. Paulo Gustavo teria sido vacinado aqui nos Estados Unidos em meados de abril. O Joe Biden também é um assassino. Essas pessoas estão doentes. E elas não estão doentes de Covid, elas estão doentes da alma.